e aí pessoal beleza vou mostrar para vocês nesse vídeo essa churrasqueira pré-moldada de concreto pessoal a gente comprou graças a deus aqui na cidade franca ela vem em várias partes né e dificilmente dá para eu montar sozinho porque as partes são bem pesadas e principalmente essas três aqui são bem grandes né e quanto que saiu essa churrasqueira pré-moldada ela vem algumas lascas aqui né você falou que é normal por causa da forma ali ó saiu 500 reais pessoal só 500 é essa churrasqueira pré-moldada e cada adulto desses aqui né para subir saiu 28 reais cada adulto desses aqui aqui em francas tem que é do meu conhecimento pode ter até mais né que é do meu conhecimento tem duas empresas que fabricam elas e vendem né então 500 reais é um preço até barato né porque se a gente for comprar uma churrasqueira aí dessas aí de ferro fraquinha que que não dura um ano né que ela já sai sai tudo é ferruja né o ferro com a qualoria não dura um ano estraga tudo sai o fundo uma dessa aqui 500 aqui né cara problema que ela vem desmontada né pessoal então às vezes se você for contratar um profissional para montar isso aqui ele vai te cobrar o que uns 100 200 reais então ela não acaba sendo 500 muito né é para mim ela chegava montada né também não não fui não foi surpresa porque eu perguntei antes né mas se você tiver alguém aí para te ajudar é a levantar as peças não é difícil não a gente comprar argamassa aqui né ver a medida aí para misturar argamassa que eu não sei como que mistura isso aqui é só mas deve ter vários vídeos aqui no youtube mesmo como que mistura né e por uma parte de cima da outra pronto tá montado né mas problema é força para levantar esses negócios aqui né que o negócio aqui né não é levinho não viu pessoal essa parte aqui mesmo aqui ó eu fico imaginando essa aqui ó essa aqui então né essas aqui que repartida é mais fácil para mim né na minha opinião eles deveriam fazer um esquema lá de encaixe né das partes para ficar mais fácil de movimentar né para ficar mais fácil da a gente pôr uma na outra né então isso aí pessoal mostrando essa churrasqueira pré-moldada antes de montar a gente não comprou ela revestida com tijolinhos e tal né achou melhor comprar assim que é mais barato né e tinha a pronta entrega também né as outras demoravam um pouquinho para eles confeccionar e tudo né então vai para frente se Deus quiser a gente achar a gente pode comprar algum tipo de revestimento aí a gente mesmo fazer né pintar com alguma tinta de caloria ou colocar azulejo e tal né tijolinho então é isso aí pessoal mostrando a churrasqueira vou mostrar o manualzinho dela para vocês ó pessoal esse aqui é o manualzinho que vem né algumas informações para fazer o nome da empresa essa aqui é isso aí pessoal vem aqui também o kit de grelha né só isso aqui pessoal só isso aqui se a gente for comprar isso aqui ó vai dar um mais de 200 reais se a gente for comprar uma churrasqueira normal mais grelha dessa aqui né então acredito aí que até barato né barato né pessoal não é tão caro assim não né que a gente vai nos mercados lá que aquela churrasqueirinha de burjão de gás já tá 200 quase 200 reais né às vezes até mais então esse vídeo é churrasqueira pré-moldada um abraço a todos fica todo mundo na paz do nosso grandiosíssimo senhor jesus cristo e aí